E a gente vai falar sobre isso agora com Patriota Júnior Patriota é a contagem regressiva para a noite católica de amanhã lá no pátio, né Patriota? Bom dia Isso mesmo, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade Tudo começa hoje a partir das 8 horas da noite Ano passado o evento foi realizado no Monte e terminava lá no pátio Esse ano vai começar aqui no Santuário da Graça, no bairro Petrópolis Que é onde nós estamos agora, momento católico, cheio de muita reflexão, oração e também celebrações Vou conversar agora sobre esse assunto com o padre Adjaclésio Silva, coordenador diocesano de pastoral E organizador do evento, padre bom dia, bem-vindo mais uma vez a Rádio Cidade Qual a expectativa para a edição desse ano? Bom dia, uma saudação a todos, a você Renata, a você que nos acompanha, que nos assiste, que nos escuta aqui na Rádio Cidade Hoje nós iniciamos a partir das 8 horas da noite aqui no Santuário da Graça Um momento muito especial para a nossa diocese de Caruaru Eu gostaria de destacar que essas 24 horas para o Senhor é uma inspiração do Papa Francisco Ele inspira a igreja a parar um tempo para adorar o Senhor De fato, não que a igreja não faça isso Mas no frenesi das atividades, naquilo que nós experimentamos no cotidiano Nós pararmos para escutarmos a sua voz E aí a diocese de Caruaru propõe essas 24 horas para o Senhor No tempo do São João Neste tempo próprio nosso, em que a nossa cidade está aí mergulhada no comércio Mergulhada nas atividades juninas E aí nós propomos Vamos parar um pouco para escutarmos a voz dele Que é sutil, dócil, delicada E por isso que a diocese de Caruaru está animada para este tempo Esperançosa, não apenas para um público significativo Mas um público profundo na experiência de oração O que está incluído aí na programação, padre? Olha, nós temos uma vasta programação Será uma programação presencial e uma programação online De forma presencial nós estaremos aqui a partir das 8 horas da noite Hoje no Santuário da Graça Para um momento de adoração Um momento de partilha da palavra Um momento de show com Igor Félix Ele é um cantor católico e estará conosco até a meia-noite Então das 8 horas da noite até a meia-noite nós estaremos aqui no Santuário da Graça Depois nós começamos uma programação online com as novas comunidades A comunidade de Restauração, a comunidade de Manaim, a Obra de Maria A Jesus Misericordioso, a comunidade de Cairóis Às 5 horas da manhã Manhã próxima, quinta-feira 5 horas da manhã lá de Cachoeirinha Da cidade de Cachoeirinha Paróquia Santo Antônio Nós teremos um Rosário da Madrugada com o padre Sérgio Manuel E às 9 horas da manhã Aqui na Igreja Catedral Nós teremos a Santa Missa presidida pelo Bispo de Orcesano Com a presença de todos os padres da Diocese de Caruaru Com os fiéis É uma missa aberta também ao público Nós estaremos lá na Igreja Catedral Logo depois nós voltamos para a programação online Teremos um podcast O programa com o nosso Bispo de Orcesano de Todo Coração Um programa especial E às 3 horas da tarde Você que está nos acompanhando Que é católico Que é participante de alguma paróquia Ou não, você que deseja estar conosco Às 3 horas da tarde de amanhã Todas as paróquias da nossa Diocese Estarão abertas para um momento de adoração De celebração Santo Terço da Misericórdia E se você não pode estar nas paróquias Ou padre, eu estou trabalhando Estou aqui no centro da cidade de Caruaru Não se preocupe Porque às 4 horas da tarde Eu estarei com a comunidade Obra de Maria No Marco Zero da cidade de Caruaru Para um cenáculo na praça Você que está passando Você que vai estar ali trabalhando no comércio Vai também escutar a palavra de Deus Às 4 horas da tarde de amanhã, quinta-feira E à noite nós teremos no pátio de eventos Um show muito especial Muito especial Com a Albanita de Cássia Tiago Brado Adriana Arides E um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento Coroando este tempo de graça Aqui na nossa cidade Padre, essas atividades remotas Virtuais, elas podem ser acompanhadas em qual canal? Pelo Youtube da Diocese de Caruaru E também pelo Instagram da Diocese de Caruaru Nas nossas redes sociais oficiais Você pode acompanhar toda essa programação online Qual a importância dessa... Parar, né? Esse movimento Para se reconectar espiritualmente Nós... Nós somos Não apenas Humanos Das coisas de baixo Nós experimentamos também Dessa essência divina E por isso É preciso Mesmo Neste tempo Como disse Frenético Pararmos um pouco Para Escutarmos a voz dele Mas Sobretudo Para Entendermos Que nós não Pertencemos aqui Nós pertencemos ao céu Vamos fazer o convite Então a todos que estão Acompanhando agora A Rádio Cidade Por favor Estendo as mãos A você Que experimenta da fé A estar conosco Neste tempo De graça Para a nossa cidade de Caruaru A paróquia que para E eu gostaria de dizer Que aquele palco Que é o palco do maior E melhor São João do mundo Tornar-se a palco Para adoradores Então Nós vamos adorar o senhor E aqui fica o convite Para você estar conosco E experimentar desta graça Com a Diocese de Caruaru Muito obrigado Pelas informações Padre Adjaclcio Silva Coordenador Diocesano de Pastoral E também organizador Do evento É o 24 horas para o senhor Tem início Logo mais Às 8 da noite Aqui no Santuário da Graça Renata Obrigada patriota 8 horas e 24 minutos